o salve galera canal dentro das games trazendo mais um vídeo aí do f1 Clash eu vou mostrar para vocês a planilha que eu terminei de fazer a versão 1.0 com todas as estatísticas principais de todas as pistas de todos os circuitos do jogo e espero ajudar vocês de alguma forma tá bom então vamos lá já deixa aquele like se inscreva no canal e compartilhe com a galera compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí com seu clube se você puder beleza já vai estar ajudando então vamos para a planilha galera vamos lá para a planilha antes de mostrar um pouco mais da planilha e explicar como é que ela funciona né na verdade você não vai fazer nada é somente olhar e organizar as suas garrafas né para os eventos de GP então vou falar uma coisa básica aqui para quem tá iniciando certo é todas as duas pistas galera ela tem dois atributos certo então eu coloquei aqui todos os circuitos observe aqui ó é deixa eu dar mais um zoom aqui não deixa assim depois eu dou um zoom vou dar um zoom daqui a pouco é tem todas as pistas aqui né ó Azerbaijão circuito Baku né Bahrein deserto de Saqui Bélgica estáveloto Brasil em São Paulo etc e vocês vão ver que tem a estatística também da pista isso está dentro do jogo tá foi que eu fiz eu trouxe as melhores garrafas né para vocês usarem quem tiver garrafa eu sei que tem gente que não tem eu sei que o jogo é caro é eu sei a dificuldade da galera que tá iniciando pra mim tá muito bom para outros jogadores também mas eu sei que para grande maioria para galera que inicia não tá legal né eu sei disso mas enfim tenho que fazer minha parte aqui então galera vocês vão ver aqui principalmente os da esquerda aqui ó desse lado aqui são as melhores não tem uma posição exata primeiro segundo e terceiro mas as da esquerda são as melhores tá galera e aqui na estatística você vai ver ver as estatísticas principais né por exemplo aqui na Arábia Saudita em Jeddah é gerenciamento de pneus e velocidade e você que é iniciante coloque na sua cabeça que você precisa fazer isso você precisa mudar o seu setup se você tá em dúvida entre um piloto e outro por exemplo e um piloto é tem mais ultrapassagem do que o outro por exemplo aqui no Azerbaijão aqui ó então você vai dar preferência a esse esse piloto que tem mais ultrapassagem entendeu se você foca num setup com velocidade né que a parte do carro e essas estatísticas elas têm estatística de piloto e do carro tá pessoal então preste atenção nisso aí tem muita gente que mexe só na estatística do carro no setup do carro mas se você tem ali um piloto ali que é praticamente ou muito parecido ali o total dos atributos e um tem alguma coisa melhor do que o outro e essa alguma coisa melhor é por exemplo que a pista tá pedindo como por exemplo aqui início de corrida então você dá preferência aquele piloto entendeu e vamos para as garrafas aqui galera e agora sim a outra coisa esse nome aqui ó é o nome do canal Dantas Game no YouTube certo então que se você clicar aqui você vai ser direcionado para o nosso canal e nessa imagem também se você clicar você vai diretamente para o nosso canal beleza vamos fechando aqui voltando lá vamos dar um zoom para ficar melhor 100% galera olha coisa linda aí ó deixa eu ver se ficou alguma garrafa de fora acho que não né termina aqui né deixa eu ver e não ficou nada de fora não beleza então vamos trazer para cá não aqui fica né trazer para cá e calma aí deixa eu ajustar aqui aqui tá errado tá em 90 então pronto assim né deixa eu ver aqui beleza assim tá de boa ótimo qualquer coisa vocês podem dar o zoom aí no celular né pronto galera todas as pistas aqui que que eu vou fazer galera ó eu vou quando tiver um evento esse evento agora eu vou já tentar fazer para essa noite para essa madrugada ou até amanhã pela manhã né e as garrafas desse evento né que começa hoje quarta-feira né então já vou deixar prontinho para vocês aqui é o geral já é de todas as pistas então vamos dar uma olhadinha e quem quiser ir tirando print pode tirar também e não esqueça de deixar aquele like é sugestões para essa planilha aqui pode deixar à vontade sugestões galera se for boa eu vou tentar aplicar né se eu conseguir né e eu não sou nenhum expert no Excel mas eu posso tentar bom e aí quando eu terminar de mostrar aqui tudo eu vou falar um pouco aqui da planilha né o que foi que eu fiz aqui né pronto como eu já falei galera da esquerda para direita são as melhores então observa aqui em Singapura por exemplo o que é que pede em Singapura lembrando vocês que estão iniciando a corrida isso aqui não fui eu que inventei isso está no próprio jogo em Singapura você precisa ter um bom início de corrida que é estatística do piloto e curva também certo tudo isso aqui é retirado do jogo quais são as melhores garrafas por exemplo as melhores garrafas é a temporal xícara de chá é início e curva né você observa que início de início início de corrida e curva ele daqui vai dar 25 com 15 né 40 pontos aqui na xícara de chá os dois juntos também são 40 pontos então tentei agrupar os que tem mais pontuação nos requisitos aqui solicitados né nas estatísticas na esquerda e para direita os que tem menos pontuação e também lá para o finalzinho você vai ver que tem algumas garrafas já vou já vou balancei ele vai lá você vai ver que lá para o final vai ter garrafas bem fracas mesmo por exemplo que não tem nem as duas estatísticas tem apenas uma estatística então preste atenção o que sempre nessas que estão do lado esquerdo eu vou fazer uma nova versão melhorando essa organização aqui mas as melhores estão para a esquerda e as mais fracas para direita lembrando sempre ó e pode ter só uma estatística deixa eu ver essa aqui defesa e potência essa aqui por exemplo a samba ela só tem uma estatística aqui ó que é a potência tá vendo ela não tem a defesa entendeu então galera é isso dúvidas também deixa aí nos comentários o bebê acordou mas já deu tudo certo aqui para o vídeo espero que vocês tenham gostado gostado um abraço tchau fui e já vou